Boa noite, família MPP. Tudo bem? Está sofrendo para aprender raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil do Paraná? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar início a uma série de aulas voltadas para esse concurso, onde vamos ter a ensinar de uma vez o raciocínio lógico de forma descomplicada e bem objetiva, fazendo com que você resolva as questões de uma forma muito mais rápida. Por quê, pessoal? Eu sempre falo isso para os meus alunos. O maior bem que nós temos na vida é o tempo. E isso se aplica também no concurso, nas provas. Então, você não pode perder por 4, 5 minutos para resolver uma questão de raciocínio lógico. Então, isso tudo, todas essas objeções serão quebradas a partir de hoje. Legal? Tudo lindo? Olha aí na telinha, pessoal. Polícia Civil Paraná. Como Estudar Raciocínio Lógico, parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Está fechado com o MPP? Coloca aí no bate-papo. Hashtag. Somos todos MPP. Agora, pessoal, recadinhos de sempre, né? Primeiro deles. Baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. Vou pedir até para o Júlio colocar aí no chat o link do material. Beleza? Zero trauma? Então, o Júlio, daqui a pouco, vai estar colocando o link do material aí para vocês. E olhe para a minha mão. Olhe aqui para a mão do tio Marcos. Somos mais de 500 mil inscritos. Então, inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte desse time campeão, desse time vencedor. É muito fácil. É dois cliques. É só você clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho. Inscreva-se. Clica nesse botãozinho vermelho e depois você dá um clique no sininho. Aí você vai ativar as notificações. Mas, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Lindo demais. Agora, pessoal, sem mais delongas, está aqui. Caneta e papel na mão. Simbora. Vamos aprender a estudar raciocínio lógico. Vamos lá, pessoal. Olha aí a primeira questão. Deixa eu olhar aqui para o meu retorno. Legal. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, no método MPP, que a gente vai fazer, é as marcações. Primeira coisa que a gente vai fazer é as marcações. É o famoso método dos 50. Patenteamos aqui como método dos 50. O que seriam essas marcações? A gente vai marcar as palavras-chave da questão. Porque isso já otimiza o nosso tempo. Só nessas marcações, a gente já tem aí 50% da questão. Lindo demais, né? Então, vamos lá. Cabeça de gelo. Começando aqui a primeira questão. Levando em consideração as tabelas verdades dos conectivos lógicos e sabendo que determinada proposição P é verdadeira e que outra determinada proposição Q é falsa, é incorreto afirmar Q. Então, pessoal, a base dessa prova, já vou mandar o papo reto. Sem quiri, quiri, corococó. A base da tua prova vai ser os operadores, você tem que conhecer os operadores lógicos e a tabela verdade, que patenteamos aqui no Matemática para passar como tabuada lógica. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai saber a tabuada lógica de cada conectivo. A gente vai relembrar isso nessa questão. Vamos lá. De uma forma muito tranquila. Zero trauma. Não fique nervoso. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo que você vai conseguir aprender. Vamos lá. Vem tranquilo que você vai conseguir aprender isso daí. Vamos lá. Tabela verdade. Primeiro, cara, vamos aprender a tabela verdade do I. Qual é o símbolo do I? É o chapéuzinho. O que diz a tabela verdade do I? A tabuada lógica do I. Tudo V dá V. Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Legal? Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Em outras palavras, só tem uma situação no E que dá verdade, né? É quando tudo é verdade. Lindo, né? Simbora. Vamos lá. Próximo, cara. Vamos aprender a tabuada do O. Qual é o símbolo do O? É o V. O símbolo do O é o V. Deixa eu tirar essa setinha daqui para não confundir, tá? Vou colocar aqui o sinal de igual. Beleza? Vou colocar aqui o sinal de igual, senão vai confundir. O inimigo não pode agir na nossa aula de forma alguma. Tranquilidade sempre. Vamos lá. O O. Qual é o símbolo do O? O V. Símbolo do O é o V. O que diz a tabuada do O, pessoal? Rapidamente. A gente está fazendo aqui uma revisão. Tudo F... Olha, pega a visão. Tudo F dá F. Caso contrário, Marca. Dá V. Lindo, né? Ou seja, só tem um caso no O que dá falso. É quando tudo é falso. Essa é a conclusão lógica que nós chegamos. Vamos lá. Do O passamos para o O. O. Que é a famosa disjunção exclusiva. Do O passamos para o O. Qual é o símbolo do O, pessoal? É o V com traço embaixo. O que diz a tabuada desse cara, pessoal? Olha que legal. Iguais da F diferentes da V. Iguais da F diferentes da V. O que seria iguais? Dois verdadeiros ou dois falsos? O que seria diferente? Um verdadeiro com um falso ou um falso com um verdadeiro? Legal? Iguais da F diferentes da V. Simbora. Próximo, cara, é o C, então. É o C, então. Esse é o ator principal da lógica. Vamos lá. Qual é o símbolo do C, então, Marcão? É a setinha. Legal? É a setinha. O que diz a tabuada do C, então? Então, V, pega a visão, V com F, dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso no C, então, que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tá? Vou até marcar isso aqui para vocês. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. V com F dá F. Aí tem vários mnemônicos para a gente memorizar isso. Anota aí. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. Eu vou brincando aqui com vocês. O Vasco ganha do Flamengo? O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Nunca será. E assim sucessivamente. Deixa eu sair daqui que vai cortar. Então, pessoal, são mnemônicos que nos auxiliam a memorizar essa regrinha. A ideia é essa. V com F dá F. Caso contrário, qualquer outra combinação vai dar V. Vai dar verdadeiro. E, por fim, para a gente finalizar, é a bicondicional. É o C e somente C. Estamos trocando aqui uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Porque a aulinha hoje vai girar em torno desses caras aí. Porque, com certeza, vai cair na sua prova. Então, está aqui. É o C e somente C. É a dupla seta. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Iguais da V e diferentes da F. Iguais da V. Deixa eu molhar aqui a palavra. E diferentes da F. Então, dois verdadeiros ou dois falsos, o resultado é verdadeiro. Um verdadeiro com um falso ou um falso com um verdadeiro, o resultado vai ser falso. Então, pessoal, essa é a base. É o que a gente precisa para fazer os cálculos nas questões. Aqui é como se fosse na matemática. É um cálculo que a gente está fazendo. Então, a gente tem que obedecer a tabuada lógica. Beleza? Eu sempre vou olhar para a tabuada lógica. Então, vamos lá. O que ele quer, pessoal? Isso é o mais importante. Ele quer... Ele está pedindo aqui a incorreta. Até marquei aqui para a gente. Ele está pedindo a incorreta. Então, vamos lá. Analisando a letra A. A de amor. O P. Qual é o valor do P? Está aqui. O P é verdadeiro. Qual é o valor do Q? Falso. Aí, eu vou substituir ali. O P. Verdadeiro. E o Q? Falso. Opa! Apareceu a Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, a letra A está correta. A letra A está correta. Vera Fischer é falsa. V com F dá F. Está aqui. Opa! Caiu até água aqui na mesa. É tanta emoção. Aplicamos aqui a primeira regrinha. Você tem que olhar aqui no C então. Beleza? Essa foi a primeira. Deixa eu até melhorar aqui. Eu sou um cara cheio de toque. Ó. A primeira que a gente olhou foi essa daqui. A primeira tabuada. Foi a do C então. Beleza? Agora, vamos lá. Acho que dá para ficar ali no cantinho. Estou olhando aqui o meu retorno. Dá para ficar ali no cantinho. Letra Bravo. Letra B de bola. O P é verdadeiro. E o Q é falso. Isso não muda. O que muda é o conectivo. Qual é o conectivo aqui agora? O operador lógico. É o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, verdadeiro. Então, vamos analisar. Verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso se tudo for falso. Olha aqui a tabuada. Só dá falso se tudo for falso. Caso contrário, dá verdadeiro. Então, qualquer outra combinação, o resultado é verdadeiro. Então, verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. E ele está falando que é falso. Então, a incorreta, com certeza, é a letra B de bola. Vamos analisar as outras? Gabarito é letra B. Letra C de casa. O P é verdadeiro e o Q é falso. Só que agora é o chapéuzinho. Quem é o chapéuzinho? É o E. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Está certo? Por que que verdadeiro com falso no E vai dar falso? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra C está correta. Letra D de dado. O C é verdadeiro com falso no C e somente C vai dar falso. Quem é a dupla seta? Verdadeiro com falso dá falso. Porque se forem diferentes, olha aqui, ó. Iguais dá V. Opa, a caneta bugou. Iguais dá V, ó. Está aqui, ó. Diferentes dá F. Então, verdadeiro com falso são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, se são diferentes, o resultado é F. E, por fim, agora vamos analisar o O, ou. O V com traço embaixo. Verdadeiro com falso no O, ou dá verdadeiro. Está correto. Por quê? Olha aqui a tabuada. Iguais dá F, diferentes dá V. Então, verdadeiro com falso não são diferentes? Então, o resultado agora é V. É verdadeiro. Então, pessoal, essa questão foi bacana porque relembramos aí todos os conectivos. Falamos um pouquinho de cada um. Agora, pessoal, vamos lá. Para cima. Agora, vamos direto ao ponto. Olha aí. Considere as proposições P e Q a seguir. Proposição P. 3 mais 2 vezes 5 é igual a 17? Vou fazer até aqui no cantinho. Vamos lá. 2 mais 3 vezes 5. Quanto dá essa quantia? Bom, 2 mais 3 é 5. Não é isso? Vai ficar 5 vezes 5. E 5 vezes 5 sabemos que é quanto? 25. Só que ele está falando que é 17. Então, a proposição P, ela é falsa. Proposição Q. 30% de 1.200. D, dá 2, multiplicou. Quem tem 10, tem tudo. Então, 10% de 1.200 vai dar 120. Só que eu não quero 10. Eu quero 30. Então, eu vou pegar 120 e vou multiplicar por 3. 120 vezes 3 vai dar quanto? 360. Então, a proposição Q, ela é verdadeira. Legal? Agora, vamos lá. O que está dizendo o item? Qual é o valor do P? Qual é o valor do P? O P é falso. Qual é o valor do Q? Verdadeiro. Quem é que está aqui no meio? É o chapéuzinho. O chapéuzinho é o E. Então, vamos lá, pessoal. Você já está aí com a tabela verdade. Falso. Vamos ver se você entendeu. Falso com o verdadeiro no E. Vai dar qual resultado? Coloca aí no bate-papo para mim. Falso. Estamos analisando a letra A. Vou colocar até aqui separado para ter mais espaço. Vamos lá. Tranquilidade. Sem desespero. Vamos lá. Letra A. Está aqui. O P é falso. Não é isso? Chapéuzinho é o E. Estou até convertendo aqui. Chapéuzinho é o E. E o Q é verdadeiro. Bom, pela tabela verdade, falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por que que vai dar falso? Por que só dá verdadeiro no E se tudo for verdadeiro. Então, a letra A está correta? Sim, a letra A está correta. Então, vou marcar aqui o V da vitória. E vamos analisar as outras. Por que? Nesse caso, ele quer a alternativa correta. Então, isso já aconteceu na letra A. Vamos lá. Letra B, para a gente treinar. Agora é o V. O V, sabemos que é o O. O O, P ou Q. O P é falso e o Q é verdadeiro. Falso com verdadeiro no O vai dar verdadeiro. Por que? Só dá falso se tudo for falso. Então, falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. E ele está falando que é falso. Então, a letra B está errada. A letra C. Cuidado. A letra C. Olha a estrutura. Negação de P e negação de Q. Pô, negação. Cuidado. Negar é a mesma coisa que inverter. Então, se o P é falso, a negação é verdadeira. E... Olha o chapéuzinho ao E. E... Negação de Q. Repete aí na sua casa. Negação de Q. Negar é inverter. Se o Q é verdadeiro... Se o Q é verdadeiro... Se o Q é verdadeiro... Se tudo for verdadeiro... Se tudo for verdadeiro... Então, a letra C realmente está errada. Porque ele está falando que é verdadeiro. E a letra D. Negação. Presta atenção. Negação de P. Ou Q. Vamos analisar a letra D. Negação de P. Sabemos que a negação do P é verdadeira. Ou... Ó, o Vzinho é o O. Ou... Q. Qual é o valor da proposição Q? O Q é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro... Vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. E ele está falando que é falso. Então, a letra D realmente está errada. Então, a única correta é a letra A. A D aprovado no concurso da Polícia Civil do Paraná. Então, pessoal. O que eu quero mostrar para você? Que tudo isso aqui gira em torno da tabuada lógica. Então, você tem que estar com isso aí anotado. Tudo isso aqui que eu fiz na primeira questão... Você tem que estar com isso anotado. Porque é prática. Tudo gira em torno da tabela verdade. Da tabuada lógica. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Então, completando a tabela, se necessário, assinare a opção que mostra a ordem em que estão os elementos da coluna referente à proposição tal, tal, tal. Vamos lá. Para montar a tabela verdade dessa proposição, eu preciso encontrar a coluna da conjunção. O que seria a conjunção? É o P e Q. Eu preciso primeiro encontrar a coluna da conjunção. O que diz a tabela verdade? A tabuada da conjunção. O que diz a tabuada da conjunção? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, vamos lá. Primeira linha. Verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Tudo V dá V. Agora, olha as outras linhas, pessoal. Verdadeiro com falso. Vai dar o quê? Falso. Falso. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Falso com verdadeiro. Vai dar falso. E falso com falso. Vai dar falso. Por que eu montei essa coluna? Porque eu preciso da negação. Eu preciso da negação. Aqui, eu vou colocar a negação. Negação. de P e Q. Negar é inverter, não é isso? Então, vai ficar ali. Falso. Verdadeiro. 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 Agora, para achar o resultado, eu vou juntar a coluna do P com a negação de P e Q. Aí, como é que vai ficar ali, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Bugou! Está bugando aqui. O P. Vamos lá. Para a gente matar a questão. Quais são os valores lógicos possíveis do P? Olha lá a coluna do P. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Falso. Está tudo na tabela. Quais são os valores lógicos possíveis da negação do E? Negação de P e Q. Já está ali também. Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. E verdadeiro. Quem vai dar o resultado disso aí, pessoal? É o O. Ele está aqui no meio. Deixa eu até apagar aqui. Quem vai dar o resultado? É o O. Ele está aqui no meio. É ele que vai dar o resultado. O que diz a tabuada do O, pessoal? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem uma combinação que dá falso. É quando tudo é falso. Então, vamos lá. Verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Verdadeiro com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. E falso com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Então, o resultado é tudo verdadeiro. Isso tem até um nomezinho de batismo. Quem lembra? Coloca aí no bate-papo. Quem lembra? Quando o resultado é tudo verdadeiro. Vamos lá. Enquanto eu vou marcando aqui o V da vitória, você vai lembrando. Qual é o nome da tabela verdade quando tudo é verdadeiro? Olhando aqui as opções. Cabarito. Letra E. De eu vou passar no meu concurso. Pessoal, para quem não lembra, quando o resultado dá tudo verdade, o nomezinho de batismo dessa tabela verdade é tautologia. Beleza? Tudo verdadeiro é tautologia. Então, pessoal, é isso aí. Então, eu estou massificando aqui a tabela verdade porque isso vai cair na sua prova. Pode ter certeza disso. Se você não dominar a tabela verdade, você está eliminado. Você está fora. Porque a FUNPAR vai cobrar exatamente isso na sua prova. E algumas questõezinhas também associadas a equivalências lógicas e negações, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a base da tua prova, pode ter certeza. É isso aí que eu acabei de falar. Tabela verdade e conectivos lógicos. Beleza? Então, memoriza a tabuada lógica porque isso vai ser fundamental na sua prova. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos ao nosso combustível. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Peguei aqui dois depoimentos, até pequenos, mas, cara, que dizem muita coisa. Eles são pequenininhos, mas, cara, são muito bacanas. Peguei lá nas nossas redes sociais. Acompanhe aí, Rapidex. Olha o primeiro. O primeiro é do Eric Viana. Acertei 31 questões de 40 para a Guarda Municipal de Paranaguá, Paraná. Graças ao método, as questões de matemática ficaram mais simples. Obrigado, Marcão e Renato. O próximo depoimento foi da Adriana Ramos. Olha o que ela falou. Muito legal e engraçado, né? Da forma que ela fala. Assisti em vídeo o que o tempo todo da escola não me fez entender. Parabéns, vocês são bons nisso. Então, pessoal, aquilo que eu sempre falo. Às vezes, o aluno sabe resolver uma questão, só que ele demora muito tempo. E eu venho falando isso. O maior bem, numa prova, é até na vida, né? É o tempo. O tempo, ele é muito precioso. E você não pode perder esse tempo todo resolvendo uma questão. Vou te dar um exemplo básico aqui. Equação de segundo grau. Pô, se você for fazer por básica, você vai demorar uma eternidade. Agora, se você domina ali e assume o produto, você faz, pô, rapidamente. Nem suja a prova. Até mentalmente, de tanto você treinar, você acaba achando as raízes. Então, pessoal, o tempo é fundamental. Então, o método, ele vai te dar essas malandragens para você realmente fazer as questões de um tempo bem rápido e deixar a sua concorrência para trás. Vamos lá. Tem mais questões aqui para a gente brincar. E não vai embora. Por quê? Eu tenho uma surpresa para vocês. Uma surpresa muito agradável. Tem dificuldades para interpretar questões de matemática? Tem dificuldades? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Gostaria de uma aula específica para quebrar de vez essa objeção? Coloca aí sim ou não? Coloca aí no bate-papo. No final da aula, eu tenho uma surpresa muito bacana para vocês. Então, não vá embora. Assista até o fim. Vamos lá. Uma afirmação equivalente à afirmação. Se os conselhos foram ouvidos, então a decisão foi acertada. Vamos lá, pessoal. Falou em equivalência. Qual é a jogada? O sentão, ele pode se transformar no sentão. Eu até brinco, né? Eu falo que dentro de uma condicional, existe outra condicional dentro dela. Então, é o sentão se transformando no sentão. É a primeira regrinha de equivalência. O que diz a primeira regrinha de equivalência? Mantenha o sentão na frase. Depois, nega tudo. Nega tudo. Inverte. É a chamada contrapositiva. Nega, nega. Inverte. Agora, existe uma outra equivalência do sentão. Que é quando o sentão se transforma no ou. É a regrinha do Neymar. É a regrinha do Neymar. É a equivalência 2. O que diz a equivalência 2? A regrinha do Neymar. Mega a primeira. Ou mantém a segunda. Então, é uma tentativa. Você vai tentar a primeira. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Vamos lá. Tentando aí a primeira regra. Mantenha o sentão na frase. Nega tudo. Inverte. Como ficaria a primeira, pessoal? Vamos lá. Nega tudo. Os conselhos foram. Negando, vai ficar. Os conselhos não foram. A decisão foi acertada. Negando, vai ficar. A decisão não foi acertada. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria no papel? Coloca até aí no bate-papo. Para mim. Vamos lá. Vamos lá. Como é que ficaria essa equivalência? A equivalência 1. Se a decisão não foi acertada, então, os conselhos não foram ouvidos. Então, olhando aí, pessoal. Tem essa estrutura nas opções? Não. Tio Marcos, eu marquei letra A. Beleza. Você errou. Porque na letra A, ele só inverteu. E, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Por isso que a letra A, ela está errada. Então, pessoal. Se não foi a primeira, com certeza, com certeza, é a segunda. É o C, então, se transformando no O. É a regrinha do Neymar. Como é que funciona a regrinha do Neymar, pessoal? Na prática. Primeira coisa. Troca o C, então, pelo O. Primeira coisa. Troca o C, então, pelo O. Olha o inimigo agindo aí. Troca o C, então. Bem tranquilo. Troca o C, então, pelo O. E depois, Marcão, bota o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira. E depois você vai manter a segunda. Então, negando a primeira. Os conselhos foram. Os conselhos não foram. Ou mantém a segunda. Aí você mantém o que está ali. A decisão foi acertada. Vamos lá. Lendo agora a frase. Como um todo. Os conselhos não foram ouvidos. Ou a decisão foi acertada. Olhando aí nas opções. Qual seria a resposta correta? Coloca aí. Um bate-papo. Vamos lá. Olhando aí as opções. Qual seria a correta? Por Marcão. A estrutura correta seria a letra B de bola. Os conselhos não foram ouvidos. Ou a decisão foi acertada. Então, sacola tem que memorizar essa regrinha. Isso também vai cair na tua prova. E é muito importante. Você saber que o sentão, ele se transforma no O. Agora, cuidado. Na equivalência, usamos a regrinha do Neymar. Agora, na negação, utilizamos o Mané. É aí que o aluno erra. Eu já vou logo na ferida. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei qual é a sua dúvida. Quando é que eu uso o Neymar e quando é que eu uso o Mané? Você vai usar o Neymar na equivalência. E você vai usar o Mané na negação. Simples assim. Vamos lá. Considere a afirmação. Se o abastecimento de pão é diário, então não há pão dormido. Uma negação lógica dessa afirmação é... Então, pessoal, qual é a jogada agora? É a negação, não é isso? O que diz a regrinha de negação? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o C, então, pelo E. E vai colocar o Mané para jogar. O que seria colocar o Mané para jogar? Você vai manter a primeira. E depois você vai negar a segunda. Mantém a primeira. E nega a segunda. Então, mantém a primeira. O abastecimento de pão é diário. E nega a segunda. Não há pão dormido. Negando, vai ficar há pão dormido. Então, fazendo a leitura da frase como um todo, como ficaria a nossa negação lógica? Deixa até eu sair dali que cortou, né? Vamos lá. Como é que ficaria? O abastecimento de pão é diário e há pão dormido. O abastecimento de pão é diário e há pão dormido. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? Seria a letra B de bola, né? Seria a letra B de bola. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não vai embora. Eu não acredito que acabou essa aula maravilhosa de raciocínio lógico. Então, pessoal, primeira coisa, vamos lá. Comemore. Você venceu mais uma etapa. Hoje tivemos aqui vários aulões que, com certeza, hoje o dia foi muito produtivo e cansativo. Faz parte. Ainda tem um aulão à noite do Renato para a Polícia Civil. Então, hoje foi aquele dia que realmente foi doído. Mas faz parte. Não há vitória sem sacrifício. Então, pessoal, vamos lá. Direto e não direto ao ponto. Qual é a surpresa? Vamos lá. Antes de falar da surpresa, o que aconteceu? Olhando as nossas redes sociais, tanto na minha quanto no Renato, a gente conversando, o que a gente percebeu? Várias pessoas reclamando, tristes, por não conseguirem interpretar questões de matemática, terem muita dificuldade nesse sentido. Pô, Marcão, eu não consigo interpretar. Eu queria olhar a questão e saber que aquela questão, por exemplo, é de tabela à verdade. Eu queria olhar para aquela questão e saber que aquela questão é de matrizes. Pô, realmente, eu tenho dificuldade, eu não consigo. Aí, eu e o Renato, trocando uma ideia, a gente sempre pensando em ajudar. Qual é o lance que a gente bolou? Cara, vamos fazer uma aula de interpretação de questões, de problemas de matemática. E essa aula, ela vai rolar quando? Quando é que vai acontecer essa aula? No dia, anota aí, no dia 27 do 4, que é uma segunda-feira. Então, conversando, isso foi semana passada. A gente conversando, cara, vamos ajudar esses caras. Cara, quando é que vai ser a aula? Pô, dia 27. Pô, qual é o tema da aula? Cara, olha que nome bacana que a gente criou. O tema da aula. Aulão, né? Aula I.Q.M. O que significa I.Q.M.? Interpretando questões de matemática. Esse é o tema da aula. E, com certeza, depois dessa aula, cara, zero trauma. A gente vai quebrar essa objeção. A gente vai acabar com esse medo. Essa aula é justamente para isso. A gente vai te dar várias dicas, orientações, que vai fazer você decolar e acabar de vez com essa objeção. Você vai conseguir interpretar as questões. Então, quando é que vai rolar isso, Marcão? Dia 27 do 4, segunda-feira. O Júnior já deve estar colocando aí para vocês o link para você se inscrever. Marcão, como é que eu participo? Já olha aí para o chat. Você tem que se inscrever no link. Só vai participar a galera que estiver no link. Feito a inscrição no link. E é muito fácil. Dois passos. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Seu nome e seu e-mail. Acabou. É o seu passaporte para o aulão. Então, pessoal, é muito fácil. Aqui na descrição eu também coloquei o link. Então, é só você fazer aí a inscrição tranquilamente que você vai participar. Na segunda-feira vamos enviar o link da aula para o seu e-mail. Então, fique atento aí ao seu e-mail, à caixa de entrada, ao spam, que vai chegar o link da aula para vocês. Beleza? Na segunda-feira de manhã, a gente já vai estar enviando esse link para você. Então, isso aí é para te ajudar. Não perca essa oportunidade. Vai ser uma aula e essa aula vai ser fechada. Repetindo. Só vai participar quem estiver inscrito no link. E, claro, entre para o nosso grupo. Pô, já ia esquecendo. Entre para o nosso grupo de WhatsApp. O Júlio também vai colocar aí. Porque lá no grupo a gente vai avisar sobre a aula, se tiver alguma dúvida. Então, é muito importante que você esteja no grupo do WhatsApp. Entre para o nosso grupo. E, por fim, para a gente finalizar essa aula, está aqui. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Olha as oportunidades que nós, aqui do Matemática para Passar, estamos dando para você. Pessoal, se a gente não for o primeiro, a gente está ali nas cabeças. Fazendo uma continha rápida, cara. Em média, a gente está liberando 70 vídeos por mês. Ou seja, você tem 70 aulas gratuitas para você assistir. Então, pô, Marcão, não tenho condições agora de comprar o curso de vocês. Pô, eu gosto do curso. Pô, tenho o sonho de me tornar um aluno. Tal, mas agora está difícil. Cara, não é por isso que você não vai estudar. Está aí. Vários aulas aí para você maratonar e estudar. Então, não perca essa oportunidade. Aproveitem aí a quarentena para você se qualificar. Para quando chegar o dia da prova, você decolar e ser aprovado. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E Matemática é o quê, pessoal? Para Passar. Valeu. Um forte abraço.